Atenção, mais de 180 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados no final de semana aqui na região metropolitana, ou seja, depois da porta arrombada se faz alguma coisa, mas pelo menos retiraram de circulação tantos motoristas bêbados, né Marcos? Olá, Aris, aqui a gente vai trazer mais informações, né, isso porque o Detran intensificou a balada responsável depois dessa quantidade de acidentes no trânsito de Goiânia na semana passada, né, então a gente vai conversar aqui com o presidente do Detran, boa tarde pro senhor, conta pra gente como que foi o trabalho nesse final de semana e quais foram os números? Bom, nós triplicamos o número de baladas, o número de agentes em convênio com a polícia militar que tem sido fundamental nesse trabalho, então com isso nós mapeamos as regiões onde tem mais bares, as vias de acesso, as distribuidoras de bebida e com isso nós conseguimos um número recorde de apreensão, foram mais de 2.800 abordagens no total, sendo que 2.000 meramente educativas, né, porque a nossa intenção não é simplesmente punir, arrecadar, a nossa intenção é educar. Agora, da balada, da parte da balada responsável, foram 600 abordagens, mais de 150 motoristas embriagados, então o que dá uma multa de quase 3.000 reais e apreensão da carteira, a pessoa sai presa também e fica um ano sem dirigir. Então, queremos também enviar uma sugestão pro legislativo de endurecer ainda mais a lei, por exemplo, aquelas mortes que tivemos na semana passada, tivemos mortes por racha. Nosso entendimento é que a pessoa que pratica uma racha é um criminoso que tá usando o seu veículo como uma arma pra matar, não só a si, mas a pessoas inocentes que estão na rua. Portanto, o número altíssimo aí da balada responsável, né? Altíssimo, realmente, a gente já esperava que ia ser alto, mas não esperávamos tanto e com certeza vamos prosseguir, vamos dar prosseguimento, vamos até aumentar ainda mais. Hoje, estamos finalizando um termo de convênio com a Prefeitura de Goiânia, então a Guarda Municipal vai nos ajudar também com efetivo de 1.200 homens pra que a gente possa colocar a ordem no trânsito de Goiânia e reduzir a mortalidade. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.